Bom, agora tá gravando, tá? Então eu vou apresentar um trabalho que eu comecei agora final de março, início de abril, tá? Que eu vou contar histórias, tá? Esse trabalho é feito com os dois alunos de doutorado, basicamente quem tá coordenando o trabalho, quem tá fazendo a parte mais pesada é o Guilherme, e o Wesley também tá ajudando a gente, tá fazendo também uma parte de dados, também uma parte gráfica que a gente usa, né? Eu vou contar um pouco da história desse trabalho, onde a gente discute um modelo matemático pra tentar entender esse espalhamento de epidemias aí nos municípios brasileiros, tá? A gente quer fazer uma coisa em escala de município. Eu vou apresentar rapidamente pra vocês aí o meu grupo, tá? Então esse aí é o grupo que trabalha comigo hoje, é bastante gente, tá? Eles são os meus orientados, essa turma aí, a maioria tá, alguns estão terminando, outros estão começando, tem iniciação científica, mestrado, tem todos os níveis, tá? E esse rapaz aqui entrou agora, por isso que a foto dele tá adaptada, que teve um que saiu, não dá pra tirar foto, né? Agora não dá pra reunir pra fazer foto, então eu adaptei a foto, né? O Hugo começou agora e eu substituí o Samir na mesma foto, né? Então essa foto ainda é pré-pandemia, tá? Ninguém se reuniu pra tirar foto. E tá os dois aqui, que é o Guilherme e o Ezra que estão trabalhando comigo, né? Então a gente tem nosso grupo aqui de investigação de sistemas complexos, né? Só pra quem ainda não conhece, né? Desde 1990, então a área de complexidade aqui de Sosa é bastante antiga e tem outros grupos também que foram derivados desse mesmo grupo, que é o grupo de física biológica, tá? Que foi criado em 2008 e também essa parte de epidemias, né? De processos epidêmicos em redes complexas, que eu comecei em 2010, né? E tem também um grupo de física estatística aplicada, que a gente criou em 2013 por causa do projeto de grupos emergentes da FAPMIG, né? Então a gente tem essa área de complexidade, de multidisciplinaridade, a gente trabalha com isso há muito tempo aqui em Sosa. O pessoal aí da UFMG, né? A maioria, o pessoal da física estatística, principalmente conhece bem essa nossa tradição aqui, né? Eu não podia deixar de mostrar aqui também como que tá o nosso criador, né? O Marcelo, tá lá no sítio dele, preso, fazendo quarentena, tá certo? Um monte de livro atrás. Eu até brinquei com ele que essa foto, ele tá parecido com o Olavo de Carvalho, mas ele não tem nada de Olavo de Carvalho, não. Ele é antítese do Olavo de Carvalho, tá? Mas o Marcelo segue firme ainda aí, trabalhando com a gente, preparando os cursos dele. Tá sofrendo um pouco em se adaptar a essa nova realidade, né? Usar celular, essa coisa, ele não gosta muito, não. Mas ele tá bem, continua firme aí, tá? Então o nosso grupo tá sobrevivendo bem a essa pandemia. Então, mais ou menos, o resumo da minha apresentação tá aí. Eu vou falar de algumas coisas, tá certo? Mas eu vou falar praticamente de três blocos, tá? Eu vou falar uma coisa que eu acho que é importante, que a gente pode usar esses modelos epidêmicos, que qualquer uma pessoa que domina a parte técnica, né? Que domina a parte que conhece um pouco de matemática e de modelagem, que poderia ajudar. E que é muito importante, que é a parte de você usar esses modelos como ferramenta pedagógica, tá? Pra poder orientar as pessoas, explicar as pessoas que precisa de orientação, né? A gente sabe que esse é um dos grandes problemas que a gente tem hoje, é falta de orientação que as pessoas têm. Quando as pessoas falam a população em geral, não necessariamente o mundo acadêmico. E aí eu vou comentar da terceira parte, que é o grosso do que eu vou falar, que é o nosso modelo que a gente propôs aqui, que é um modelo que a gente chama de direcionado por dados, tá? Que esse modelo, eu usei ele pra tentar entender aspectos gerais aqui da pandemia, em vez de fazer previsões específicas, certo? Embora ele possa fazer, mas a gente não focou nisso. E agora a parte que nós estamos trabalhando agora é pra fazer previsão, né? Que é a parte que é mais complicada, eu vou explicar isso pra vocês no final. E aí a gente vai concluir rapidamente com algumas observações, tá? Então, só passando aqui, pra não sair do padrão, né? Falar um pouquinho, resumindo muito brevemente sobre a COVID-19, algumas características. Então, ela começou lá em Wuhan, final do ano passado, tá? E aí começou o epicentro seguinte, né? Foi logo aqui na Itália, tá? Na Itália, se espalhou por toda a Europa e o resto do mundo, tá? E da última vez que eu atualizei esses dados, mais ou menos uma semana atrás, nós tínhamos aí em torno de mais de 16 milhões de casos e quase mais de 600 mil mortes, tá? Então, a doença aqui, ela tem algumas características que não é diferente de outras doenças que acometeram a humanidade ao longo da história, que ela tem uma... ela é muito infecciosa e ela tem um intervalo de transmissão que é pré-assintomático, tá? Tem também o assintomático, né? A pessoa que passa pela doença sem ter os sintomas, mas ele tem essa fase pré-assintomática que é realmente mais complicada. Tem um parâmetro dela que ele depende, né? Esse parâmetro, ele depende em que condições o sistema está, que é o número reprodutivo básico. Basicamente, é quantas pessoas que são infectadas por um indivíduo durante o tempo que ele está infeccioso, né? Então, em condições normais, né? Geralmente, esse número é estimado entre 2 e 3, tá? Quando eu falo em condições normais, é sem nenhum tipo de proteção, é sem nenhuma coisa muito característica, é muito diferente da média dos lugares, mas se você for para ambientes confinados, por exemplo, esse número pode ser maior que 6. Então, você imagina um crescimento exponencial com a taxa maior que 6, né? Com um parâmetro que é igual a 6 a cada... aqui uma semana. Então, é realmente uma coisa que pode ser muito perigoso, né? Então, isso vai depender do local, da cidade, do tipo de estrutura social que você tem. Então, estima-se que a imunidade de rebanho para essa pandemia é em torno de 50% a 60%, mas isso é muito vago, tá? A gente não deve tomar isso como parâmetro, tá? Porque a gente não conhece bem exatamente quais são os parâmetros, né? Só para ter uma ideia, né? De quão difícil é lidar com isso. Quando a gente fala de 50% a 60%, é muita gente, né? Nem com vacinação a gente consegue chegar nisso facilmente. Tem que ser um investimento muito grande. Bom, agora aqui no Brasil, a gente começou final de fevereiro, né? O primeiro caso foi divulgado dia 25 de fevereiro, tá? E até final de semana passada, né? Em julho, a gente estava com... Lá em São Paulo, final de julho, estava com 500 mil casos, 25 e 21 mil mortes. O Brasil, quando eu atualizei da última vez, estava com 2,4 milhões de casos. Foi há mais ou menos uma semana atrás, uma semana e pouco. E hoje nós já estamos perto de 3 milhões. Devemos passar esse número, esse final de semana, tá? E chegando lá na marca aqui das 100 mil mortes. Então, esses dados eu atualizei semana passada. Foi quinta-feira passada que eu dei esse seminário lá na... Quinta ou quarta-feira na Federal do Rio Grande do Sul. E hoje ele já está desatualizado, tá? Mas eu deixei de propósito aqui para mostrar como que essa evolução é rápida. E você tem, né? Que praticamente todas as cidades do país já têm casos confirmados. Semana passada estava 97,1%. Agora já está mais de 98%. E outras coisas que são típicas do Brasil, né? Que é a falta de um comando central. Para você combater a pandemia, não existe um comando central. Cada região age conforme as suas próprias regras. Esguiçosa, por exemplo, está em uma situação bastante controlada. Apesar de ser uma cidade ainda, né? Tem uma universidade muito grande por trás. Mas a gente está sobre aqui medidas bastante restritivas desde março. E aqui a pandemia não decolou, certo? Aqui ainda está bastante controlado, mas continua muito rigoroso. Mas se você vai para o lado aqui, Muriáé, que é outra cidade pequena. Eu não vou nem dar exemplo de cidade grande. É situação que está completamente fora de controle. Então, cada local é de um jeito, né? E o Brasil é um país que todo mundo sabe que ele é extremamente heterogêneo. Em todos os sentidos, né? Seja geograficamente, ele é muito grande. Em termos de desenvolvimento, ele é bastante heterogêneo. Você é muito diferente da situação aí em Belo Horizonte. Se você vai para o norte de Minas, você vai para o interior aqui do estado do Amazonas. Então, isso tem que ser levado em conta. Na hora que a gente faz aqui uma análise. Travou. Acho que travou. Pronto, apareceu. Não, não. Não, não. Aqui eu vou... Ah, tá. Não, é porque eu acompanho aqui os dois. Aí eu vejo que tem um atraso. Então, essa curva aí, esse é um gráfico que eu peguei também semana passada. Qualquer um pode ir lá nesse Award in Data e fazer esse gráfico. Só para mostrar a situação, o número de casos totais que você tem nos países, né? Você vê que Brasil e Estados Unidos estão ali disputando a dianteira, mas estão vindo seguidos, com bastante acelerado pela Índia. Então, a situação é completamente fora de controle. Estados Unidos é um exemplo que eu acho que vai virar exemplo acadêmico, de livro-texto, muito em breve. Porque tudo que não se deve fazer, né? Você viu uma curva que estava começando a dar sinais de estabilização, tá? Aí houve a liberação e teve essa retomada muito abrupta. Então, isso com certeza vai ser usado como exemplo de coisa que não deve ser feita aí no futuro de medidas com epidemiologia. Então, eu vou falar bem brevemente um pouco do processo que é a epidemiologia, né? De como uma doença infecciosa, como o coronavírus, como que ele se comporta. Isso não muda muito de uma doença de transmissão de via respiratória para outra. Várias doenças, elas seguem uma coisa mais ou menos parecida. Então, a gente tem aqui, tá? Um gráfico que mostra, por exemplo, como que funciona, né? Você tem aqui o contato com o vírus em um determinado tempo e você tem a sua resposta imunológica. Então, você vê que o patógeno, que o vírus, ele começa a se reproduzir, ele atinge o máximo. E aí você vai ter o seu pico de resposta imunológica um pouquinho atrasado, tá? E aí, né, você mantém isso por um certo tempo, né? E até que, depois de um certo tempo suficientemente grande, o seu sistema imune, você já perde essa resposta. Mas tem alguns parâmetros aqui que são importantes, tá? Por exemplo, uma coisa importante é isso aqui, é o tempo de incubação, tá? Isso é um parâmetro que te dá entre você ter contato com o agente, né? Com o vírus, no caso, e você apresentar esses sintomas. Esse tempo de incubação, ele é seguido pelo período que você está doente, tá? E até o período onde você está recuperado, tá certo? Onde você deixa de estar doente. Esse é o diagnóstico médico. Mas aqui, para a questão da infecção, você está doente ou você está saudável, não é o que é mais importante. O importante é você estar transmitindo ou não a pandemia, né? Então, por exemplo, você tem um período que a gente chama de exposto ou latente, tá? Que é o período onde você tem o vírus, o vírus está reproduzindo, mas você não transmite ainda. E você tem uma outra fase, que é a fase infecciosa, tá? Que você começa a transmitir, tá? E depois de um certo tempo, você está, o que a gente chama de recuperado, né? Recuperado quer dizer que você não transmite mais. Seja porque você está hospitalizado, ou porque o seu sistema imunológico já fez o trabalho, já eliminou o vírus, ou porque o paciente faleceu, a pessoa faleceu, tá? Agora, existe, né, esse overlap entre essa fase que é infecciosa e que você não está doente, do ponto de vista clínico. Essa fase é muito perigosa, tá? Que é onde você transmite com a taxa muito maior, né? Ou seja, o período que você está doente, ele não é necessariamente o mais importante, do ponto de vista epidemiológico. Porque tem uma fase aqui que você está doente, mas você está isolado. Então, você não transmite mais e aí você deixou de ser uma ameaça do ponto de vista de transmissão. Então, as estatísticas que a gente vê de curados, de pessoas que estão com coronavírus, elas são altamente influenciadas, baseadas nessa primeira, que é o de sintomas, e não do ponto de vista infeccioso. Então, isso é um problema para nós que fazemos simulações, que precisamos de ter isso com precisão. Então, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre esses modelos, né? Usar modelos bem simples, como ferramentas pedagógicas. Que, como eu falo ferramenta aqui pedagógica, é ferramenta científica pedagógica, né? Usar jargão científico, metodologia científica, para explicar as coisas sobre essa pandemia ou qualquer outra, sem necessariamente fazer uma previsão específica, tá? Então, eu vou falar aqui do modelo mais simples que tem. Qualquer um que estudou um curso de introdução à biologia matemática ou à epidemiologia, conhece esse sisteminha, né? O SIR, o modelo SIR, que a gente chama de CIR aqui no Brasil. Que você tem aqui três estados, que é o suscetível, infectado e recuperado, né? É simplificado assim. Infectado aqui, no caso, é infeccioso, seria o mais correto. E o contato entre o suscetível e infectado gera novos infectados, tá? Depois de um certo tempo, esse sujeito infectado, ele deixa de infectar e fica imune, tá certo? Ele não transmite mais. Então, você consegue descrever esse sistema aqui com um sistema de equações bastante simples, tá? A única complicação que tem aqui são esses termos não lineares que você tem, né? Que aí você ainda assim consegue encontrar soluções aproximadas, fechadas para esse sistema, que não é o objetivo aqui, né? Mas aí eu já estou escrevendo em termos de densidade, fração aqui da população, tá? Então, é um modelo bem simples, onde eu estou assumindo que a população não está mudando. É o mais simples que você pode fazer, tá? O modelo SIR, que é bem conhecido aí para quem trabalha com epidemiologia, tá? Então, se você fizer uma brincadeirinha muito simples, uma manipulação algébrica simples, você consegue calcular aqui que isso aqui é um problema, né? Que se você tiver essa razão entre esses dois coeficientes, né? A taxa de infecção e a taxa de cura maior que 1, tá? Você tem que, você aumenta o número de casos, se ele for menor que 1, você diminui. Então, aqui você consegue explicar, por exemplo, um fenômeno de linear, né? Você tem acima de um certo valor, você tem a transmissão, abaixo, você não tem, usando a matemática extremamente simples. Então, se você pegar a solução estacionária, olhar quantas pessoas que são infectadas aqui nesse tema, deixa eu só voltar aqui um segundo, né? Então, você vê, daqui o processo acaba. Do R, o processo não continua. Então, vai ficar todo mundo recuperado no final com essa dinâmica. Ou suscetível, né? Não vai sobrar ninguém infectado. Porque se você não tiver mais ninguém infectado, você não cria infecção. Então, se você olhar a fração da população que foi infectada, em razão daquele parâmetro que a gente chama do número reprodutivo básico, né? Que é quantas pessoas você infecta a partir de um único infectado dentro de uma população, essa definição dessa quantidade. Aí você vê que você tem uma coisa que é abaixo de 1, tá? Que é o número que tem aqui. Ele é, você não tem fase aqui epidêmica, você tem um pequeno surto que some, né? Ele não reproduz. E acima de 1, ele vai gerar o surto. E, dependendo desse valor, ele pode pegar a população inteira, tá? Então, quanto mais próximo de 1, menor vai ser a população infectada. Quanto maior vai ser a população infectada, tá? E isso tem paralelo com problemas de física, né? Quem já estuda mecânica e estatística, já ouviu falar do problema de magnetização. Você tem a transição de uma fase ferromagnética, onde você tem uma temperatura suficientemente baixa, para uma fase paramagnética, onde você não tem magnetização. Ou seja, você tem um ímã e deixa de ser um ímã se você aumenta suficientemente a temperatura. Então, essa questão de problemas com lineares é uma coisa que a gente conhece muito bem em física e trabalha com isso há décadas, tá? Talvez séculos, tá? Quase um século, né? Que a gente trabalha com isso, esse tipo de transição. Bom, então, voltando ao modelo SR, né? O modelo SIR, o que a gente pode falar do ponto de vista pedagógico, certo? Por exemplo, você pode explicar para uma pessoa o que é, o que significa o famoso termo achatar a curva, né? Porque a gente ouvia falar algumas pessoas que se julgavam bastante conhecidas, né? Por ter feito engenharia, coisa do tipo. Eu li algumas coisas sobre isso, que falavam que achatar a curva é simplesmente distribuir o número de doentes ao longo do tempo. Então, não faz muita diferença, né? Apesar de toda importância e sobrecarga de sistema de saúde que todo mundo entendeu. Mas não é só isso achatar a curva. Você pode ensinar para as pessoas, se a gente olha, se você diminui a taxa de transmissão, esse parâmetro que eu coloquei aqui é o parâmetro que é o seguinte. Eu vou reduzir um tantos por cento a quantidade de contato que as pessoas fazem. Que é basicamente reduzir a taxa de transmissão. Porque a taxa de transmissão, ela é proporcional ao número de contatos que você tem, tá? E aí, aqui você consegue mostrar com a madeira muito simples, tá? Resolvendo um sistema de equações diferencial. Quando você achata a curva, que é você, enfim, da curva preta para a curva aqui magenta, você está também diminuindo o número total de pessoas que pegaram a doença ao longo do curso. Então, é um recurso pedagógico. Você pode explicar para as pessoas que achatar a curva não é só distribuir. Você também reduz a quantidade de pessoas que pegam a doença. Então, esse flatten the curve, que é uma coisa que ficou muito famosa durante essa pandemia, você pode explicar para alguém de maneira muito simples que não é só distribuir o número de casos. Agora, eu vou comentar um outro problema aqui, que isso aí tem mais a ver com uma escolha pessoal, tá? Que é a questão de barreiras sanitárias, tá certo? Algumas cidades, poucas cidades adotaram isso. Viçosa é uma delas. Então, por isso que eu me interessei por isso. Então, o que eu quero mostrar aqui é que essas barreiras sanitárias elas não são capazes de impedir o avanço aqui da pandemia. Eu quero explicar o porquê, tá certo? Eu quero explicar o porquê de uma maneira pedagógica. Então, eu fiz um modelo com duas cidades, simplesmente, onde você tem um modelo SR em cada uma delas, que é infectado, suscetível e recuperado, só que você permite que uma pessoa vá de uma cidade para outra. Tá certo? Eu tenho cidade A e cidade B, eu permito que uma pessoa vá para uma cidade para outra. Então, isso é um modelo um pouquinho mais complicado, porque eu tenho dois modelos SR e tem a interação entre eles, que é via aqui de difusão. Mesmo assim, as equações não são... Bom, para uma pessoa que não é, que não entende, que não trabalha muito com matemática, talvez seja muito complicada, mas para nós, que somos aqui do meio, não é difícil entender uma equação dessa. Então, você tem aqui um modelo SR normal, que é a primeira parte. A segunda parte do meio, que é a infecção que você tem quando você vai da sua cidade para outro lugar e você volta para a sua cidade. Então, aqui eu estou considerando que o movimento é recorrente, ou seja, você vai de uma certa cidade, fica lá um tempo e volta. E a mesma coisa para o último termo, que é quando alguém de outra cidade vem aqui para o seu município, interage por um tempo lá e volta. Então, você faz um sistema de equações que são aqui acoplados, que é relativamente simples de você resolver isso numericamente. Qualquer um que tiver curiosidade joga isso em um desses sites que te auxiliam fazer isso, ou usa matemática, ou usa qualquer coisa. Eu faço a moda antiga, eu uso no Fortran, mas tem maneiras muito mais fáceis de fazer isso. Então, você tem um modelinho que te diz isso. Você tem uma epidemia em cada cidade, mas o sujeito vai de uma cidade para outra e você controlando essas taxas, você pode discutir isso. Então, eu vou mostrar aqui o que acontece, isso aqui novamente também, isso aqui não é uma previsão, isso é uma questão de divulgação. Quando você reduz em 20% apenas o número de contatos, ou seja, eu tenho duas cidades que praticamente não fazem isolamento. Todo mundo tem contato, reduz apenas em 20% a taxa de infecção. Então, você vê aqui, e aí eu coloquei uma barreira, que é esse D aqui, a taxa de fluxo de uma cidade para outra, eu começo a pandemia em uma cidade e vejo quanto tempo demora para acontecer na outra. Que são as curvas aqui. A curva preta, ela é praticamente a mesma, aqui nas duas cidades, que é quando você começa. E aí, essa curva aqui, essa curva vermelha, é na segunda cidade, usando uma taxa de difusão bem baixinha, que é uma cada três mil. Isso aqui não é nada, tá? Isso aí é, se quiser uma cada um, isso aí é muito baixo. Então, eu estou chamando isso de permeabilidade, né? Para dizer, se existe alguma permeabilidade, você não consegue fechar completamente a cidade, porque aí seria um cordão sanitário, não é uma barreira sanitária. Você permite que as pessoas vão, e entrem, e saiam, tá? Mas, é com certo controle, tá? E aqui eu estou colocando um controle muito rigoroso. E você vê que o atraso que você tem, você tem o pico epidêmico, de dez dias, tá? Se você reduz isso para uma coisa que é praticamente zero, tá? Para dez a menos quatro, quer dizer, uma a cada dez mil habitantes consegue sair aqui da cidade. Eu vou mostrar quanto que são esses números do Brasil daqui a pouco, tá? Mesmo assim, você atrasa em pouco tempo, tá? Do lado direito aqui, eu tenho uma outra simulação onde eu reduzo mais o número de contatos. Quando eu reduzo mais o número de contatos, essas barreiras que são muito pequenas, essa permeabilidade que é muito pequena, ela já dá um ganho mais expressivo, tá? Então, qual que é a mensagem que você passa com um negócio desse? Você consegue, mesmo do ponto de vista de atraso aqui da pandemia, é muito mais eficiente você reduzir o número de contatos que você faz dentro da sua cidade, você aumentar o isolamento, tá certo? Do que você simplesmente fechar a cidade, tentar fechar, né? Porque não tem como fechar, tá? Então, essa é a mensagem. Então, é, Alexandre, essas taxas aí é tudo em unidade de dias, tá? O que eu estou usando. Tá? Tudo em unidade de dias. Eu vou mostrar depois os números de mobilidade para você ter ideia, para você ver como que é assustador, né? Isso vai aparecer daqui a pouquinho, quando eu vou falar aqui dos dados. Mas eu te falo que a média do Brasil, que 7% da população dos municípios, pelo menos dos pequenos, né? 7% a 10% sai e entra todo dia na cidade só para fazer trabalho e estudo. É uma coisa assim... Não, 7% é 3%. 7% é vistosa, que é na cidade universitária. Mas 3% é uma coisa que é macroscópica, tá? Então, eu vou mudar agora aqui um pouquinho. Eu vou falar agora do modelo direcionado por dados, tá? Que ainda tentando buscar aspectos gerais aqui da pandemia, né? Mas antes, né? É que não dá para não comentar sobre a explosão que houveram de trabalhos sobre COVID-19, tá? Eu peguei só da biblioteca aqui os da Science e só o tanto que coube aqui nesse slide. Eu parei, sei lá, um terço do caminho. Então, foi assim, e todos desenvolveram modelagem de alguma maneira. Então, foi assim, foi uma explosão de coisas. Tem vários grupos que já eram consolidados no mundo da área de epidemiologia mais raiz, tá? Que viraram totalmente a atenção para esse problema. Então, houve uma enxurrada de trabalhos, tá? Eu não poderia deixar de mencionar, tá? Um trabalho que saiu há pouco mais de 15 dias, tá? Que é feito basicamente para o brasileiro. Tem alguns colaboradores estrangeiros no meio, o Ferguson, por exemplo, tá no meio, mas basicamente é uma grande colaboração de pesquisadores brasileiros. Um trabalho realmente muito grande, tá? Realmente extremamente complexo, com um monte de gente envolvida, né? Falando da pandemia aqui do Brasil. Todos na SAIS. Eu poderia citar mais uma infinidade aqui de trabalhos e revistas também muito prestigiadas. E... É só para falar o quanto que é difícil, né? Quer dizer, o quanto que... quantidade de informação que você tem sobre esse tema. Então, é muito difícil você acompanha tudo, tá? E a inspiração para o trabalho que a gente fez aqui é um trabalho que está sendo desenvolvido lá na Universidade de Zaragoza, na Espanha, que um dos meus alunos estava lá fazendo um sanduíche, tá? E coincidiu com ele estando lá. Ele é muito bom na parte de computação, né? E tem muitas habilidades. E ele estava trabalhando um problema fundamental relacionado e ele foi envolvido nesse trabalho. Então, foi esse trabalho que foi a motivação para o nosso trabalho, tá? A gente olhou, eu vi esse trabalho sendo feito na Espanha, tá? E aí eu falei, não, eu vou fazer uma coisa parecida aqui para o Brasil, tá? E a ideia lá na Espanha era eles usarem esse trabalho primeiramente com a característica de divulgação, de alertar as autoridades. Então, eles começaram a calcular o risco de epidemia em cada um dos municípios espanhóis. Por incrível que pareça, a Espanha tem mais município que o Brasil, tá? São oito mil municípios. No Brasil são cinco mil seiscentos e setenta. Na Espanha são mais de oito mil aqui municípios. Eles começaram a fazer esse cálculo, eu falei, isso vai ser útil aqui para o Brasil e nós começamos a trabalhar aqui final de março nesse assunto, tá? Mas isso não é um assunto que começou agora com a ecopandemia, tá? Esse mesmo grupo, né? Eles já tinham feito esse trabalho aqui, publicado dois anos antes, em 2018, tá? Onde, que era exatamente o problema que o meu aluno estava trabalhando, tá? Que é, para estudar a questão de problemas de mobilidade aqui recorrente, quando você tem populações distribuídas, né? Que eu chamo de metapopulações. Eu vou explicar isso mais adiante. Que é várias populações conectadas com o fluxo aqui de gente. E isso é mais antigo ainda, né? Se você pegar aqui, isso aqui é um trabalho que eu estou citando. Esse daqui, porque um dos autores é meu amigo, é meu colaborador, tá? Que é um trabalho que eu gosto muito, mas é de 2007. Também no Nature Physics. Inclusive, o nosso grupo de Viçosos fez um trabalho bem mais modesto, tá? No Physical Review E, em 2013. Então, esses modelos de metapopulação para descrever aqui epidemias, né? Eles não são novidade, tá? Eles já são usados há bastante tempo. Então, isso aqui é o nosso trabalho que a gente fez, tá? Isso é um pré-print que está disponível lá no meio de archive. Essa é uma versão que a gente fez inicialmente, uma versão mais extensa, tá? E tem também um site que a gente usou para divulgar na época, tá? Os impactos, isso foi início de maio, que a gente deixou isso público, tá? E a gente, antes, agora para submeter, a gente fez uma mudança, tá? A gente tirou um pouco do caráter de COVID-19 e tentamos discutir aspectos gerais da pandemia no Brasil, né? De uma pandemia aqui num país igual ao Brasil, usando a COVID-19 como exemplo, modificamos um pouquinho o resultado. São os mesmos, né? Mas modificamos um pouco a apresentação, tá? E esse trabalho está submetido ainda, tá? Está aí sofrendo, está esperando aparecer, né? Já está uma lista lá de várias notas report, né? No physical review. E... Então, esse é o modelo que eu vou falar para vocês, tá? Então, aqui, a ideia do modelo, eu vou resumir bem brevemente, tá? É você representar a população por fragmentos, você divide em fragmentos, que seriam, no nosso caso, os municípios. e dentro do município você tem um modelo epidêmico, tá? Igual o tipo o CIR, né? A gente usou um modelo um pouco mais complicado, por causa desse problema exigir isso, mas você tem tipo o CIR e você tem as várias populações e tem fluxo entre as populações. Como aquele exemplo que eu dei somente aqui duas cidades, mas aqui eu considero todas as cidades do país ao mesmo tempo, né? Na hora do que eu faço a simulação. Então, o modelo epidêmico que eu estudei, ele tem seis compartimentos, os seis estados possíveis, que é o suscetível, exposto, o assintomático. Eu dividi ainda os casos que estão doentes como confirmados e não confirmados, ou seja, o que foi identificado por teste e o que não foi. E eu tenho as transições, as taxas que acontecem entre eles. Então, isso está resumido em que eu tenho o sujeito suscetível por contato com o sujeito infectado, ele fica exposto, ele tem o vírus, mas não transmite ainda. Aí, depois de um certo tempo, ele vai para um estado que eu chamei de assintomático, mas na verdade eu deveria chamar de pré-assintomático. Então, eu estou pegando os dois compartimentos como sendo iguais. O sujeito que está assintomático, ele pode ser testado a princípio, ou ele pode ficar recuperado sem ficar doente, mas ele transmite. e aí ele pode, nesse estado que ele está assintomático, ele pode ficar doente, começar a ter sintoma, e ele pode ser testado ou pode ser identificado curado. Então, eu tenho essa complicação, eu tenho várias taxas envolvidas aqui, da taxa de infecção, esse Alpha-C, ele é importante porque ele é a taxa de testagem. Quando a gente fez esse trabalho, a gente tinha um limitante muito grande que a quantidade de testes era muito limitada, ainda é limitada porque existe dificuldades, operacionalizar muitos testes é difícil, mas de qualquer maneira, naquela época, abril, maio, era realmente, a testagem era muito baixa, era muito baixa, porque não tinha teste. Então, a gente teve que colocar uma limitação, hoje, essa limitação a gente não está usando mais, porque de fato a gente tem bem mais testes. Uma coisa que é importante é que a taxa de infecção ela é proporcional ao número de contatos que você tem, que é esse termo aqui. Então, quando a gente faz um modelo, a gente considera a quantidade média de contatos que você tem em cada cidade. Então, a gente leva em conta essa diversidade, tem um modelo para isso. Então, esse modelo, ele tem um espírito que a gente chama de modelo direcionado, dirigido por dados. Então, a ideia não é um modelo que você vai deduzir coisas dele a partir de variação aqui do parâmetro. Ele tem uma série de parâmetros, mas esses parâmetros tem que ser todos fixos ou a grande maioria deles. A imensa maioria tem que ser fixa. Você tem que conhecer isso a partir de fontes. Então, os parâmetros epidemiológicos foram estimados aqui no início, aqui do sul, na China e também na Itália. esses parâmetros hoje são bem conhecidos. Eles são com a precisão suficiente para você fazer as simulações. o que foi muito importante para esse trabalho é a questão de mobilidade de longa distância. No caso, a gente usou várias fontes. Inicialmente, a gente usou os dados do IBGE, de mobilidade recorrente, que é o sujeito que declara que vai e volta todo dia de uma cidade para outra para poder estudar ou trabalhar. E também os dados de voo da ANAC, a gente conseguiu isso. E mais recentemente, a gente teve acesso a uma base de dados que é identificado via dispositivo móvel. Essa companhia, essa empresa em louco, ela trabalha para várias empresas dando esses APPs de e-commerce que você usa para comprar as coisas, da Magazine Luiza, Americanas, essas coisas. Então, quando você aceita lá, você autoriza que ele pegue os seus dados, fica coletando os seus dados o tempo todo. Então, a gente conseguiu uma parceria lá com o pessoal lá da USP, o Pedro Peixoto. Ele passa esses dados para a gente, mas é tudo que preservar a identidade das pessoas. Tem todo esse cuidado de não ter nenhum tipo de violação de privacidade. Então, a gente tem mais ou menos esses dados, mas a gente olha qual celular que está dentro de casa durante a madrugada, durante um período e quando ele sai a uma distância maior de um quilômetro ou dentro de um raio de um quilômetro desse período. Ele considera isso como semi-emobilidade. Se ele vai para uma cidade para outra, ele também consegue detectar isso. Então, você tem um índice que você pode detectar o tanto que as pessoas estão aderindo ao isolamento ou não. Uma outra coisa que é importante são o número de casos confirmados em cada município, já que eu estou tentando fazer uma simulação de município. Esse é um grande problema. Eu vou falar bastante disso. É uma grande dificuldade. E as partes de demografia que a gente incluiu aqui no modelo também, que não basta saber quantos habitantes você tem, você tem que saber se incluir a densidade demográfica, porque quanto mais denso, mais contato você tem, a transmissão é maior. Então, a gente usou dados do IBGR e da Embrapa. A Embrapa te dá o dado da área urbana de cada município. E também a gente incluiu mais na parte final agora os índices de distanciamento social para o município também, que é também calculado com os dados aqui da Inloco. E, por fim, a gente também tem um trabalho muito bacana, esse trabalho que foi feito de maneira até um pouco, vamos dizer assim, não pertenciosa em 2013 ou 2014, está faltando a data aqui, que é um trabalho que ele projeta o número de contato social que você tem para o país. então a gente conseguiu as estimativas para o Brasil também, ele tem para o país e para o faixa etária. Então a gente tem um modelo, tem uma série de dados, a maioria dos dados, a gente entra com ele no modelo e não fica calibrando. Uma ou outra coisa a gente tem que calibrar, porque afinal de contas é um modelo. Então aqui um exemplo, como eu falei com vocês, isso aqui é a rede de mobilidade que nós usamos, a rede de, considerando tanto voos, aí só entre as cidades que tem aeroportos, mas também a mobilidade recorrente, que é a mobilidade pendular, do jeito que vai e volta todo dia. Então esse aí é o mapa que nós usamos, você vê que na região norte é bem menos denso do que aqui na região sudeste, por exemplo, ou mais na costa. E aí, como eu tinha aqui prometido, esse número de pessoas que se movem, ele é relativamente alto. Então esse aqui é um histograma que eu fiz, que tem um número de cidades em função da proporção aqui da pessoa, em porcentagem, da porcentagem de pessoas que declaram ir e voltar todo dia para outra cidade para poder trabalhar ou estudar, que é fazer o commuting, ou melhor, mobilidade pendular. Então você vê que o número aqui, o pico, está em torno de 3%. É uma fração macroscópica aqui da população, não é uma fração íntima, é 3%, é muita gente. Isso na maioria dos municípios. Você tem alguns casos que são extremos, 15, 20, 60% que são aquelas cidades que são cidades onde basicamente você vai lá só para trabalhar. São cidades industriais, não são cidades onde as pessoas moram, mas o pico está em torno de 3%. Então essa mobilidade é muito grande em situações normais. Agora aqui, o outro ponto que é um dos gargalos para quem trabalha com isso é saber o número de casos que você tem. Então o que a gente tem são os dados da Secretaria de Saúde dizendo quantos casos confirmados você tem e quantos óbitos você tem em cada município. Isso é o melhor que a gente tem. Esses dados tem um monte de problema que estão sendo debatidos o tempo todo como atrasos, subnotificação, etc. Mas é isso que a gente tem e é o que a gente tem que se basear. Então isso aí é um site que o meu aluno o Wesley mantém. Ele foi bastante usado durante um certo tempo que ele integrava as bases da Secretaria de Saúde e fazer esses mapas interativos. Hoje tem outras pessoas que estão fazendo também junto com ele. Então isso hoje você tem isso disponível qualquer um tem acesso a esses dados relativamente fácil. Você baixa lá uma planilha. Mas a questão que as séries temporais tem uma série de problemas que quando eu for falar delas eu vou comentar com vocês. Mas eu tenho que saber isso. Mobilidade em quantos casos você tem isso é o mínimo que eu tenho que saber. Porque eu tenho que definir a condição inicial. Então eu sei quantos casos confirmados que tem em cada município. Mas eu não sei quantos assintomáticos tem. Eu não sei quantas pessoas expostas tem. Então a gente meio que inferiu isso. A gente teve que ajustar essa condição inicial para reproduzir os dados pelo menos em nível nacional aqui no Brasil. Então a gente fez isso. Desde maio, de abril a gente ajustou essa condição inicial para que conseguisse reproduzir as curvas de crescimento. Então foi o ajuste que a gente fez. Então como a gente sabe que tem uma subnotificação grande a gente usou um fator na ordem 10. Que era mais ou menos o que é estimado. Mas isso é realmente um problema. Várias pessoas que trabalham com isso têm dificuldade com esse problema de você fazer previsão usando a condição inicial onde você não conhece ela com exatidão. Porque na época tinha muito pouco teste. Imagina mês de abril. Os testes começaram a chegar agora. Final de maio, início de junho. Então aqui só uma ideia do que a gente fazia para calibrar aqui o modelo. Você tentava ajustar essa curva aqui da direita com o número de casos confirmados. Está mexendo na condição inicial. Também tem um parâmetro que a gente pode mexer que é a razão entre que é o tamanho que a gente mexia na época. Que é o tamanho da janela onde você está exposto e onde você está assintomático que é o período de incubação. Para nossa sorte a gente adotou mais ou menos no meio. Colocou metade do tempo que era 5,2 dias que é o tempo de incubação. A gente usou 2,6 e 2,6 e para nossa sorte esse é o valor que o pessoal determinou a posteriori. Mas como a gente não conhecia na época a gente colocou no meio. A gente calibra e a gente podia fazer uma outra coisa hoje não faz mais sentido isso que é calcular quantos municípios que tem o caso. E a gente calibrou o modelo também para reproduzir nesse intervalozinho de três semanas e a partir daí a gente rodou a simulação. E a gente queria fazer um cenário qualitativo de tempo longo então a gente rodou semanas que eram hipotéticos. Então a gente definiu alguns cenários que nenhuma mitigação ou seja a vida segue do jeito que a vida segue e aí fazer uma mitigação fraca que seria você reduzir a mobilidade em 40% e o número de contatos em 30% não perdão você reduzir a mobilidade de 60% e o número de contatos em 30% e uma mitigação aqui moderada que seria você receber muito a mobilidade 80% a mobilidade que eu falo é a mobilidade entre cidades a mobilidade dentro da cidade que é o número de contatos seria dado por esse parâmetro K e reduzir o número de contatos em 50%. No início a gente até chamou esse último parâmetro de mitigação forte por uma discussão que nós tivemos lá no grupo da UFMG que eu faço parte me sugeriram chamar de moderado e eu achei interessante então o que a gente fez inicialmente foi calibrar o número de cidades que tinha caso confirmado porque a gente teve muita dificuldade de saber o número de casos naquela época porque não tinha teste então a gente falou pelo menos alguma capacidade de testagem você tem aqui nessas cidades então a gente viu a gente usando aquele modelo que foi calibrado para o país inteiro qual cidade que estava crescendo mais rápido ou que estava crescendo aqui devagar isso considerando no mês de abril ainda então você via que algumas cidades parecia que não tinha mitigação nenhuma outras cidades naquela época estavam consistentes com um cenário de mitigação mais moderada que tinha alguma mitigação a maioria estava próximo do cenário de mitigação fraca que não conseguia aqui prever então esse é um aspecto que um modelo de metropopulação te permite fazer que é ver onde a epidemia está em função do tempo eu vou tentar passar um filme para vocês espero que funcione vamos ver se se a sincronia vai ser boa mas basicamente isso aí foi a simulação que a gente apresentou em dois cenários o cenário da esquerda é como se você teria um confinamento fraco está escrito aqui moderado mas seria fraco e no outro seria um confinamento aqui do direito seria um confinamento aqui moderado então você vê que o interessante aqui é que a onda que de fato aqui é uma onda espaço-tempo ela começa aqui na costa e vai invadindo aqui o interior e quando na costa o cenário já está mais ou menos aqui resolvido no interior você ainda tem uma incidência alta então a gente com esse modelo de meta-população a gente consegue obter essa resolução no espaço-temporal e apesar do modelo não ter sido pensado para reproduzir bem o comportamento porque tem vários fatores que influenciam o comportamento como eu falo a prazo longo a tempo longo ele funcionou qualitativamente bem se você olhar aqui o que aconteceu é exatamente isso você vê aqui na costa a epidemia é mais forte ela vai invadir no interior aí quando começa que é a situação que nós estamos vivendo agora se você olhar as datas aqui é basicamente esse cenário do lado direito que é mais qualitativamente parecido com o que nós temos começa a normalizar agora no período do lado esquerdo a situação começa a normalizar ali na costa e no interior a coisa ainda está muito crítica tanto que o número de casos segue muito alto uma coisa que a gente conseguiu identificar aqui que não é uma surpresa mas é uma coisa que passou meio batido que é que a epidemia ela tem uma natureza de muitas escalas ela não é a mesma coisa não adianta você falar qual que é a curva epidêmica do estado de Minas Gerais isso no fundo não faz muito sentido porque como eu comentei no início o Brasil é extremamente diverso heterogêneo então a epidemia em cada local vai ter uma característica então uma das coisas que a gente pôde identificar é essa essa natureza de múltiplas escalas então aqui o que a gente faz com essa figura a gente olha por exemplo as curvas epidêmicas previstas pela simulação agora que sem calibragem de dados só aquela calibração inicial de três semanas e aí a gente compara os estados diferentes você vê que a curva por exemplo no Amazonas ela é diferente da curva no Piauí tá certo no Piauí não perdão no Maranhão a curva do Maranhão é mais achatada a do Maranhão tá aqui tá certo essa curva verde que tá aqui tá um pouco escondida tá e mas se você pegar por exemplo um estado eu peguei Minas Gerais o nosso estado tá e olhar dentro de Minas Gerais a gente usou uma classificação geográfica que é que foi adotada pelo IBGE no último censo que eles que chamaram que a gente chamava de Grande Belo Horizonte antes isso não é mais usado é no IBGE eles definiram regiões intermediárias regiões imediatas as regiões intermediárias como se fossem subestados tá você tem por exemplo a região intermediária de Juiz de Fora que é onde tem a de Belo Horizonte a de Uberlândia então você tem um certo número de regiões intermediárias que é o que está aqui são essas que estão nessa figura C tá e a gente olhou as curvas de epidemia para essas regiões você pega a curva de Minas Gerais né que é essa curva verdinha que bolinha que está difícil de ver aqui que ela está engolada você tem várias curvas dentro de Minas Gerais quando você vai perdemos o sinal perdemos o sinal o Silvio sim sim agora estamos ouvindo sim voltou tá tá porque eu estou vendo que sumiu o meu sinal também então eu estava comentando que em Minas Gerais você tem uma curva mas dentro de Minas você tem várias curvas uma para cada região intermediária então se você vai dentro de uma região intermediária tem outra classificação chamada de região imediata que são são cidades que tem um vínculo né mais forte não é só geográfico tá um vínculo de comércio de muito fluxo de pessoas que vão de uma cidade para outra buscando estudo saúde trabalho tá que é mais parecido né com a noção que você tinha grande BH né mas ainda assim é uma nova classificação então se você pega por exemplo a região em que essa verde que é de Belo Horizonte onde o pico aconteceria primeiro na nossa previsão né seria então de 40 dias depois do início que o nosso início foi em março então aqui eu estou falando nesse cenário hipotético se você olha a região de Belo Horizonte mesmo na região de Belo Horizonte você teria uma dispersão muito grande né se você pegar por exemplo essa de Teoflotone que que seria mais distante então se você olhar também tem uma dispersão muito grande quando você olha para as regiões imediatas que seriam as cidades menores com e o seu entorno tá e mesmo dentro das regiões imediatas a epidemia ainda pode ter alguma dispersão porque o nível de mobilidade é diferente porque o tempo que você demora para chegar de uma cidade da outra é diferente tem essa característica muito diversa das curvas epidêmicas em cada local então tem que ter uma coordenação global mas tem que se levar em conta as particularidades locais porque a epidemia ela tem uma evolução em cada local é uma epidemia só uma pandemia só mas a manifestação dela depende do momento e do local onde ela acontece então isso varia bastante então aqui é do Rio Grande do Sul que obedece uma coisa parecida na verdade todos os estados obedecem uma coisa parecida mesmo em Minas Gerais a gente sabe que é muito aqui diverso mas o Rio Grande do Sul também acontece uma coisa parecida com exceção dos estados do norte que eu acho que é mais por causa da nossa limitação de dados que nós temos lá é mais difícil ver essa grande variedade então aqui eu fiz esses box plots que é você basicamente você comparar os estados aqui diferentes eu defini aqui três quantidades que é quando ocorre o pico quanto dura o surto aquela largura do surto epidêmico e o roo seria o valor máximo de prevalência que você prevê aqui nas simulações novamente você vê que estados diferentes tem uma dispersão muito grande outros nem tanto você pega por exemplo o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro aqui você vê que tem menos dispersão porque o Rio de Janeiro é um estado menor ele é bem conectado se você pega por exemplo Minas Gerais que é o nosso estado essa dispersão é bem maior ela é bem maior e você pega outros estados por exemplo que estão pouco conectados que pelo menos os nossos dados são limitados também você tem os outliers muito esquisitos mas isso eu acho que é uma limitação dos dados que nós usamos mas Minas Gerais e Rio de Janeiro são dois exemplos que a gente pode tomar de casos extremos onde um é bem mais conectado do ponto de vista de que ele é menor as regiões imediatas são mais próximas cada pontinho desse daqui é uma região imediata que você tem e a mesma coisa vale quando você olha para o tempo de duração porque existe uma relação quanto mais você tarda para ter um pico maior é a duração da epidemia essa é uma relação que é conhecida e a mesma coisa vale o valor desse pico quanto mais você achata quanto mais você demora para atingir o pico também mais achatado é esse pico bom a gente tentou encontrar uma relação entre as capitais onde geralmente começa a pandemia onde tem os aeroportos onde vem os casos que a gente chama de importados que são as sementes que espalham essa epidemia a gente tentou encontrar uma correlação entre a epidemia nas capitais e nas cidades aqui do interior isso olhando para todos os estados então o que a gente fez foi olhar por exemplo quanto tempo que a epidemia demoraria para atingir um pico na simulação e aí a gente classificou isso usando aqui uma análise estatística que eu não vou entrar em detalhes aqui a gente fez uma análise estatística para ver se tem significado estatístico entre os dados e a gente encontrou e a gente classificou em três tipos quando não tinha significado estatístico que são esses amarelos então esses estados do norte aqui é mais ou menos esperado porque a nossa malha de mobilidade que a gente tinha que a gente tem acesso ela não é muito precisa então a gente não encontrou correlação estatística provavelmente por causa disso outros estados como Mato Grosso e São Paulo possuem uma correlação forte aqui eu estou mostrando que São Paulo você vê que quanto mais longe da capital você está isso aqui é a distância a capital em quilômetros maior é o tempo que você gasta para ter a pandemia tem uma correlação muito forte e em outros estados a correlação foi moderada por exemplo em Minas Gerais a correlação é moderada mas na verdade a gente pode dizer que é o seguinte se você olhar a distância curta que é até 300 quilômetros Minas Gerais não tem correlação nenhuma agora para a distância muito longa tem alguma correlação mas tem um estado que chamou muita atenção que foi o estado do Paraná que mesmo sendo um estado coeso não é um estado muito grande é um estado mais parecido com São Paulo do que com Amazonas não tinha correlação nenhuma entre a distância Curitiba e quando ocorreria o pico e a gente foi investigar isso com mais cuidado e a gente descobriu que o Paraná de fato é muito parecido com Minas Gerais cada região tem os seus vínculos com partes diferentes do país para Minas Gerais a gente sabe que a região onde eu estou aqui ela é a Viçosa ainda está um pouco na fronteira mas você pega a zona da mata como um todo ela é mais influenciada pela cidade do Rio de Janeiro do que para o Belo Horizonte os casos por exemplo de Covid que chegaram aqui em Viçosa que chegaram em Ubar toda na região aqui veio do Rio de Janeiro não veio de Belo Horizonte a grande maioria e a mesma coisa vale para Uberlândia que tem influência de São Paulo e assim vai então você tem vários centros você tem a região de Londrina que tem muito influência de São Paulo você tem a própria região de Curitiba que é importante e você pega a região ali mais aqui ao oeste que é muito influenciada pelo Paraguai que é a região de Foz do Iguaçu então aconteceu essa a gente não achou nenhuma correlação e de fato isso se confirmou depois bom eu vou finalizar nosso tempo já está avançando que é o que nós estamos fazendo agora que é modelo de meta da população agora para fazer previsão mesmo o que eu posso fazer para reabrir a economia sem que haja uma catástrofe ainda maior do que o que a gente está tendo então a gente tem que ter modelos agora que são calibrados então a ideia o grande desafio aqui agora são dois primeiro é ter curvas de casos para você poder estimar os seus parâmetros com precisão então se você olhar por exemplo no nosso modelo a gente considerou a taxa de infecção por contato que é mais ou menos conhecida é bem conhecida o número de contatos que você tem a gente também tem estimativas para isso é um parâmetro que a gente não mexeu aqui no modelo a gente também incluiu no modelo o índice de distanciamento social que é um parâmetro que a gente também conseguiu via essa parceria com a Inô com Pedro Peixoto então a gente tem esses três parâmetros que te dá basicamente a taxa de infecção efetiva que o indivíduo faz diária qual que é a taxa de infecção que ele tem por unidade de tempo só que tem outros fatores que a gente não conhece por exemplo a questão da profilaxia que é o uso de máscara de higiene pessoal distanciamento mesmo físico isso a gente não tem como medir a gente não tem como medir a gente não sabe a gente não tem ideia então isso aqui seria um fator também que influenciaria a taxa de infecção uma coisa é você ir de máscara outra coisa é você ir com a máscara no nariz outra coisa é você ir com a máscara na testa a gente já viu aí em lives esse tipo de coisa e outra grande questão que tem que é um debate bastante acalorado é qual que é a fração real da população que pode pegar essa doença algumas pessoas falam que 80% 80% é praticamente todo mundo mas tem gente falando que é muito menos a gente não sabe esse número então isso tudo reduziria de fato a capacidade de infecção então seriam fatores que eu não conheço então essa primeira parte ele seria dirigido por dados e a segunda parte eu teria que descobrir por algum tipo de inferência ou algum tipo de ajuste que é o que a gente está trabalhando agora o Ronald Dickman fez um trabalho sobre isso não sei se ele deve ter apresentado para vocês muito bacana então a gente se inspirou nisso só que diferentemente do Ronald Dickman ele ajustava as curvas que ele tinha de dados para o país ou para o estado a gente tentando fazer isso em termos de município mas levando em conta da mobilidade entre os municípios então por isso que a gente está sofrendo um pouco eu vou contar para vocês como que nós estamos sofrendo para fazer isso então a gente está fazendo uma calibração multiparamétrica que eu chamei aqui que é você tentar calibrar a taxa de infecção para todos os municípios numa simulação aqui acoplada assumindo que os parâmetros inéditos do município são suficientes para descrever aqui a dinâmica você pode falar mas você não pode tratar uma cidade igual Belo Horizonte ou igual São Paulo como um único local eu concordo mas como a minha eu estou querendo entender também o interior as cidades pequenas eu estou adotando essa abordagem também eu não conheço os dados de Belo Horizonte então não tem como implementar isso mas isso é possível então a ideia é você chuta um valor para esse parâmetro B que seria a profilaxia na verdade seria eu estou chamando de B aqui mas seria o produto desses dois parâmetros eu não consigo diferenciar ele e aí você vai tentar calibrar os seus dados então você vai procurando você vai ajustar o parâmetro aqui bisseção você aumenta esse parâmetro se melhorou aqui o ajuste para a cidade ok você continua aumentando senão você diminui e vai reduzindo esse parâmetro para fazer qual que é a dificuldade aqui principalmente quando a gente está olhando para cidades pequenas você mexe no parâmetro de uma cidade melhora lá mas piora na vizinha você mexe o parâmetro da cidade vizinha piora da de cá então é uma coisa complicada certo é um sistema que a gente ainda está aprendendo a lidar com ele mas já temos resultados que eu vou mostrar para vocês aqui tá então é isso né que é eu estou mostrando para quase seis mil cidades ao mesmo tempo seis mil curvas de crescimento ao mesmo tempo não é seis mil porque algumas cidades não tem casa outras tem muito pouco a gente não consegue fazer nada mas são várias cidades ao mesmo tempo então é isso que nós estamos tentando fazer agora então tem um é só para mostrar um nível de dificuldade a gente fez um ajuste rápido sem muito cuidado a nível de estado tá então a nível de estado funciona muito bem tá o trabalho do aqui do Ronald mostra isso que com é com duas taxas de infecção você consegue ajustar as curvas de dados de qualquer estado do Brasil tá e qualquer país né pelo menos que tem um saco de casos mas quando você pega a taxa de infecção média do estado e aplica para a simulação dentro de um município por exemplo aqui a gente aplicou para Fortaleza tá desvia bastante dos dados desvia bastante dos dados então ou seja calibrar a média dos estados né ajustar né os parâmetros da taxa de infecção da média dos estados não é o suficiente para você aplicar dentro de um município e olha o que eu estou falando da capital só que Fortaleza né aqui para esse período que a gente estudou aqui ela já estava já na fase de de vamos dizer assim que a que a que estava no cenário de enredecimento enquanto muito interior do Ceará ainda está em progressão tá então isso aqui é o que a gente fez agora tá que está mais que está mais preciso tá então você vê que a gente consegue né então só para ilustrar aqui a gente fez uma calibração é primeiro a gente considerou só uma janela de tempo curta de um mês tá e 40 dias para ser mais para ser mais preciso e a gente calibrou tá até dia 12 de julho e essa aqui é a sequência do modelo que consegue né a princípio pegar bem os dados de Belo Horizonte para os próximos dias isso aqui não é muito surpreendente não tá se não tiver nenhuma maluquice nos dados como você ajustou para funcionar para um mês então não é surpreendente que ele funcione por mais um mês né mas você vê de acordo com essa simulação que a gente fez né essa simulação não é para Belo Horizonte tá simulação para o Brasil inteiro e a gente vai lá e olha o que tem Belo Horizonte então tem a influência de Nova Lima influência de contagem de todas as cidades que tem fluxo relevante com Belo Horizonte para o Rio de Janeiro aqui a mesma coisa tá você vê que a curva né a gente consegue uma boa calibração e ela segue prevendo os dados por mais três semanas então a princípio o modelo quando você olha para essas duas cidades olha o método que você aplicou tá funcionando né então o trabalho não tá em progresso o trabalho já tá adiantado mas quando a gente vai olhar com certo cuidado quando a gente vai olhar os dados a coisa é muito mais complicada né então vou dar outros dois exemplos de capitais que é Fortaleza né a gente calibrou os dados muito bem para Fortaleza que foi até dia 12 de julho mas se você observar aqui né você vê que a curva desvia muito do que a gente prevê aqui na simulação nas próximas semanas mas se vocês lembram né Fortaleza começou a liberação aqui tá certo por aqui finalzinho de junho tá então essa curva aqui isso aqui pode estar sugerindo na verdade que você tá tendo um como fala um novo pico de epidemia um novo crescimento que você abriu o comércio teve mais contato a epidemia volta aqui a crescer e tem casos que são mais patológicos pra gente nós estamos trabalhando ainda que como o de Porto Alegre que tinha uma situação que era muito controlada com dados bastante aqui ruidosos a gente não conseguiu calibrar bem o início e além disso os dados você tem um salto né isso aqui é questão de dados que são que são represados isso aí são testes que estavam aqui represados e saiu tudo de uma vez não existe simulação não existe ajuste não existe nada que consegue prever isso né é que você tem um monte de teste que tá que tá represado e você solta tudo num dia então a gente vai ter esse problema né a gente vai ter que estar olhando isso o tempo todo então vai ser um trabalho em contínuo em contínuo aperfeiçoamento tá e pra mostrar que é o meu interesse né que são as cidades pequenas tá temos ainda mais problema porque as cidades pequenas elas são muito influenciadas pelos parâmetros que tem aqui na cidade grande aqui é Viçosa né Viçosa você vê que as curdas elas tem muito platô porque tem poucos casos tá então você consegue calibrar razoavelmente bem mas logo perde em outra cidade também que eu tô citando aqui que é Rio Paranaíba né não é por acaso porque o FV tem um campus lá em Rio Paranaíba por isso que eu coloquei Rio Paranaíba aqui mas poderia ter olhado outra então você vê que a curva é completamente é aqui o modelo você tem uma coisa muito controlada de repente começam a aparecer casos que aqui é quando eles começaram a soltar teste em Rio Paranaíba então essa análise que nós estamos fazendo de tentar ajustar a taxa de crescimento para fazer previsão em nível nacional é um desafio enorme e a gente ainda ainda tá com muita dificuldade para fazer isso de forma coesa tá bem então é tá em andamento né nós estamos aí pronto para poder conversar e tentar fazer melhoras né isso aqui é um aqui é uma notícia de hoje né que saiu na Folha de São Paulo né de hoje não de ontem né mas eu li hoje tá certo mas a notícia foi publicada ontem que tá falando que problemas do sistema do Ministério da Saúde prejudica a análise de dados da Covid-19 né eu tô sofrendo com isso quem trabalha com isso tá sofrendo com isso há bastante tempo tá então pra finalizar algumas conclusões né então o modelo tem pontos positivos desse tipo de abordagem usando métodos de populações tá que você pode estudar vários lugares ao mesmo tempo então é uma coisa que é real a pandemia não é uma uma pandemia em cada local é uma só que se manifesta em locais diferentes com intensidade diferentes momentos diferentes você tem resolução espaço-tempo né você tem locais diferentes em tempos aqui diferentes você pode fazer vários insights gerais ou genere ou aqui aqui o processo tá quando eu falo gerais sem ser previsão específica com o local tá e você e você pode estender o trabalho você pode se você tiver os dados você consegue estender esse trabalho né então você tem essa flexibilidade essa flexibilidade limitações tá é primeiro deles é isso que eu acabei de falar é com vocês pra você fazer previsão você depende dos dados da série então se uma cidade ou uma região tem uma boa série de dados né por exemplo Viçosa faz tudo direitinho é corre atrás faz rastreio de contato você consegue fazer uma previsão melhor se você estudar esse caso isolado né mas outros locais não então como eu faço uma simulação que eu tento fazer integrado né em vez de olhar um município específico eu tenho essa grande dificuldade que a gente tá tentando superar tá e tem várias coisas que são desconhecidas né nível de profilaxia se existe ou não existe imunidade aqui permanente né ou se essa imunidade vai vai ser só durante um certo tempo tá e outro problema que eu acho que é interessante com o início de física que todos esses modelos são ainda estilo campo médio todo mundo interage com todo mundo e eu acho que essa estrutura espacial vai pode dar pode ter contribuições importantes aí para estudos próximos tá então é isso né que eu tinha para contar para vocês pronto muito obrigado Silvio um trabalho impressionante de grande volume obviamente muitos dados envolvidos um esforço impressionante bom eu vou perguntar se tem perguntas bom dia professor Silvio meu nome é Clóvis eu tenho uma pergunta só eu queria saber se para calibrar os modelos de infecção foi usado machine learning então eu posso dizer que sim mas na verdade não tá porque machine learning é você usar regressão linear e ajustando ela então a gente fez isso mas sem saber fazer machine learning a gente usou eu prefiro chamar de método da obsessão tá não foi usado não explicitamente não é o seguinte no machine learning você tem você pega os seus dados de treino né e aí você dependendo da quantidade de dados de treino você utiliza você vai ter um modelo que consegue prever melhor ou pior né aí se você usar um modelo de treino que seja igual a sua amostragem ele não fica tão bom para prever é não a gente não usou a gente usou a obsessão só a gente está usando né porque esse trabalho ele está ele está em andamento mas só que é um eu acho que é um caminho que se a gente conseguisse fazer seria espetacular entendi muito obrigado nada se bem que eu costumo dizer que meus alunos são máquinas né eles trabalham muito então e eles aprendem né então eles são eles trabalham muito são máquinas e eles aprendem então esse tipo de machine learning eu acho que eu poderia usar mas o machine learning de programação séria essas coisas a gente não usou não bom realmente eu envolvi dois alunos só nas questões de baixar dados e visualização de dados mas eu não coloquei os alunos para trabalhar 24 horas por dia nesse problema eles têm os próprios projetos para desenvolver mais perguntas alguém eu tenho uma pergunta existe um momento a partir do qual dá para me ouvir? eu estou ouvindo mas eu queria saber quem é porque eu não apareci Alexandre Alexandre tá eu gostaria de saber se existe algum momento a partir do qual a migração não tem efeito sobre a dinâmica da infecção na cidade isso então esse é um ponto que tem sim isso vai depender aqui do local a partir do momento que você tem uma transmissão comunitária forte a imigração começa a ter pouco efeito aqui na cidade então aqui uma coisa que é importante é o seguinte imagina que você tem aqui um local Belo Horizonte Belo Horizonte é um hub de vista desse parlamento a pandemia está dando sinais de perder controle um pouco aí agora o crescimento que é o natural mais que vocês tenham feito o trabalho é muito difícil controlar isso para sempre então está um pouco mais acelerado então em Belo Horizonte não depende tanto do fluxo de outros locais mais que já tem a transmissão comunitária mas só que o inverso é importante então cidades que tem muito contato que tem muito fluxo de Belo Horizonte estão sendo indiretamente influenciada por essa taxa de crescimento então existe um momento quando você começa a ter uma transmissão que o local já está no regime exponencial aí no caso a mobilidade tem muito pouco efeito a mobilidade para aquele local mas só que tem um efeito para as outras regiões se esse local aqui é um hub de distribuição por exemplo onde tem muito fluxo de pessoas isso ajuda a disseminar mais rápido que os outros locais aqui uma coisa que a gente está querendo fazer está querendo calcular qual que é o efeito exatamente dessa mobilidade aqui no número reprodutivo olhando assim a gente pegar por exemplo as curvas estimar o número reprodutivo o número delas é o que todo mundo consegue fazer usando aqui os modelos só que desligando aqui a mobilidade e aí a gente vai ligar a mobilidade que a gente está tentando fazer agora e calcular o número aqui reprodutivo e a gente está querendo saber qual que é o impacto disso aí seria uma dica que seria um que na verdade o objetivo agora é esse tá aqui é fazer isso mas sim existe que isso passa de ser deixa de ser importante quando você começa aquele crescimento exponencial aí o que o que domina realmente é você fazer o controle dentro da cidade que é diminuir o número de contatos muito bom obrigado nada O Silvio Sim Existe alguma alguma evidência concreta que o uso de transporte em massa o grau de lotação de ônibus metrôs até barcos no norte como isso afeta a taxa de transmissão lógico que é para esperar que vai aumentar mas a minha pergunta é se existem dados quantificando esse efeito tem para cruzeiros para cruzeiros tem eles calcularam qualquer UR por exemplo acho que 4 ou 5 cruzeiros e é muito maior do que a razão aqui reprodutiva que a gente tem com a população normal uma coisa que é muito parecida se você pegar o R inicial do Brasil é muito parecido com o da Espanha com o da China então a doença ela é bem robusta e agora o que tem o que eu li foi um estudo feito na Áustria específico onde eles fizeram o rastreio de contato e mostrando que as principais fontes de infecção na Áustria foram transporte público e aglomerações onde as pessoas falavam alto shows estádio de futebol eles fizeram isso e para minha surpresa estabelecimento comercial que é uma coisa que eu tinha impressão que seria uma coisa importante o cara está o tempo todo num caixa de supermercado numa farmácia teve muitos poucos casos que eles identificaram que foram conectados por esses estabelecimentos que é onde a pessoa sai e passa um tempo e volta então a questão é o tanto de contato que você faz e obviamente a intensidade do contato o tempo que você tem contato é importante então sai um trabalho aqui recente teórico que é uma coisa que todo mundo que não é surpreendente aqui mostrando que a heterogeneidade dos contatos é muito importante para isso então em média se você pegar um indivíduo típico ele transmite para muito poucas pessoas só que tem os super espalhadores que tem um grau muito grande e esse camarada ele espalha um monte de gente e um dos locais que gera os super espalhadores é o transporte público isso é conhecido porque você fica dentro de um ambiente fechado por um tempo grande num supermercado você vai entra e sai então embora você tenha contato com um monte de gente entre aspas você passa perto de um monte de gente mas seu contato é de tempo culto então o estudo que eu conheço é esse da Áustria e tem os estudos quantitativos feitos para cruzeiros são três ou quatro se não me engano bom mais perguntas aqui tem uma mãozinha do Moll só uma aqui e aí Silvio Moll beleza só uma coisa aqui para ter certeza que eu entendi tudo muito bem no seu modelo no final das contas você tem essas taxas todas cortou tá aí o tema falou o Moll repete por favor claro agora eu tô esses parâmetros que você vai ajustando aí da profilaxia etc e tal isso tudo você ajusta durante a calibração mas eles são independentes do tempo tanto durante a calibração quanto depois isso então a gente tem que ajustar por janela de tempo então tá mas aí você tá ajustando você tá ajustando por janela então por enquanto a gente tá mas só tem não aqui tem um parâmetro aqui ó deixa eu só voltar aqui para poder aqui é só que tem esse parâmetro aqui que ele é fixo que ele é em função do tempo que é o índice de isolamento que você tem em função do tempo a gente tem esse dado esse B aqui ele é fixo então o que modula o tempo quer dizer o índice de isolamento aparece só aqui isso aqui ele varia com o tempo agora esse parâmetro aqui ele é ajustado para uma janela de tempo e usou tá o único que você tá ajustando no final das contas é essa esse daqui é esse produto né esse produto esse produto que você tá ajustando aí e ele é independente do tempo ele é independente do tempo então o caso de Fortaleza né que eu mostrei para vocês aqui mostra claramente que eu não posso fazer isso é Porto Alegre também tipo assim é Porto Alegre os dados os dados estão muito ruins né os dados estão muito assim isso é problema de é de represamento de dados então essa curva de Porto Alegre não tem como você pegar um salto desse daqui não tem jeito então aqui a previsão é completamente comprometida é Minas Gerais né Belo Horizonte tá se tá fazendo certo ou se tá fazendo errado tá fazendo de forma coerente né por enquanto não tem nenhuma maluquice na curva né parece que tá fazendo eu acho que tá fazendo de maneira correta né eu tenho a impressão que o estado de Minas Gerais tá trabalhando bem o que eu tenho acompanhado né nesses quatro meses e você vê que não tem nenhuma maluquice nos dados tem um represamento ou outro que isso é natural tá e tem uma outra coisa que eu não comentei aqui que muita gente usou no início é dados de morte de óbito com a seguinte perspectiva os óbitos são testados os casos não mas isso agora virou um problemão pra quem trabalha com isso porque os dados de óbito tá tendo atrasos assim enormes né então de repente aparece um monte de óbito agora em agosto de pessoas que morreram em maio e como que você e quando você tem os dados né é isso muda né então é mesmo quem lida com óbitos que a a princípio seria mais confiável também é um problema tem outra coisa que eu não comentei também que eu queria comentar uma coisa que tá atrapalhando muito o nosso trabalho é são os famosos testes rápidos tá os testes rápidos eles o pessoal acha que ajuda mas na verdade ele tá ele tá atrapalhando aparece um caso hoje que ele é de Viçosa né o modo de Viçosa não sei se ele é que eu estou acompanhando mas Viçosa aparece caso toda semana mas é todo caso de pessoa a maioria né caso de pessoas que tiveram a doença em algum momento e só que aparece hoje com a confirmação hoje então isso é um problema porque o que importa pra gente na hora de definir uma condição inicial é quem tá doente tá quem esteve doente é uma fração muito pequena né ainda a gente tá muito longe de ter uma imunidade coletiva mas é então isso atrapalha demais esses testes rápidos atrapalham demais tá pra quem tá fazendo a simulação que é um outro problema que a gente ainda tá tentando contornar alguns estados mostram a diferença quantidade de teste rápido e de teste usando o PCR né que é pra ver se tem fragmento do vírus ativo então esse é um outro problemão que nós temos também que eu esqueci de comentar com vocês aqui eu deixo registrado nós estamos tentando contornar isso de conhecimento assim que eu vi recentemente isso aí só tende a piorar casos aqui em Belo Horizonte eu conheci do nosso fez o teste rápido deu positivo resolveram fazer todo mundo da empresa dele 60% de quem trabalhava na empresa com ele lá com construção civil todo mundo assim ninguém com nenhum sintoma nem nada mas 60% do pessoal lá já teve a doença e ninguém ficou sabendo então esse tipo de coisa agora eu acho que vai com aumento de teste rápido vai ficar cada vez mais comum de pegar sair divulgando um monte de casos que já teve pra modelar a gente só vai atrapalhar vai atrapalhar muito professor Silvio então pra esse modelo Belo Horizonte ainda não passou pelo pico seria isso? não o pico o pico ele depende de como você vai ficar o pico aqui da pandemia o pico seria você é o seguinte a pandemia ela tá sob controle e você ter imunidade de rebanho ou imunidade coletiva imunidade de rebanho parece que o pessoal não gosta muito imunidade coletiva ou seja não tem vamos dizer assim hospedeiros o suficiente pro vírus passar de uma pessoa pra outra porque o vírus ele não vem do nada ele vai de uma pessoa pra outra nós somos os vetores do vírus que a gente que tá nos deixando doente então Belo Horizonte não atingiu porque o índice é muito baixo se você levar em conta os dados aqui não atingiu e tem aquela coisa que as pessoas ficam um pouco agoniadas eu também tô porque quanto melhor você faz a solução de casa mais tempo você vai ter pra atingir o pico porque você quando você faz o achatamento da curva você assume que você imagina que você toma medidas de profilaxia muito fortes e agora você retirou essas medidas você volta ao cenário de antes porque você tem uma população suscetível muito grande então essa questão do pico é muito relativo o pico você iria observar se você não fizesse nada faz de conta que não tem doença não comunica deixa as pessoas pegarem a doença deixa as pessoas morrerem encher os necrotérios os cemitérios de gente agora você tomando medidas você não vai provavelmente o que você vai fazer você vai segurar isso aí e não vai deixar ter o pico até chegar a vacinação então não passou pelo pico com certeza não acho que cidade grande nenhuma passou Fortaleza é um exemplo aqui ó Fortaleza aqui eu não sei se meu modelo tá bom ou tá ruim mas a curva que ajustava até dia 12 de julho a liberação foi mais ou menos aqui final de junho tava indo muito bem tá certo aí depois tem aparentemente aparece uma nova inclinação a gente teria que refazer a análise então é muito arriscado falar que já passou pelo pico você pode ter passado até pode ter chegado no pico tá certo mas dada aquelas condições se você mudar as condições a dinâmica é outra é como se eu mudasse os parâmetros do meu modelo aí você vai ter um novo pico entendi obrigado posso perguntar? pode oi é Simone tudo bom Sil? tudo bom Simone tudo jóia jóia parabéns pelo trabalho é uma trabalheira enorme pelo jeito e muito interessante muito completo eu queria te perguntar algumas coisas sobre os dados que são liberados tem um outro aspecto porque bom havia imprensa não sei o grau de veracidade disso mas que é uma espécie de corrupção no sentido de eles diagnosticarem casos especialmente de mortes de outras mortes falando que é de covid para poderem ter tomarem medidas emergenciais isso deixa o dinheiro livre de alguma maneira para o município então pode ser gastos sem licitação ou sei lá alguns protocolos que normalmente existem para dinheiros públicos aí eu queria saber se isso é verdade se tem essas distorções nos dados também por causa de talvez um superdimensionamento de casos por questão de corrupção e uma outra coisa que eu queria te perguntar é essa história que eles estão agora discutindo debatendo de abertura das escolas eu entendo que isso entraria em os parâmetros de várias formas o que me parece mais óbvio é a aglomeração mas se você tem uma ideia de como que isso poderia ter impacto no desenvolvimento da evolução do covid a primeira pergunta eu não sei para mim isso é teoria da conspiração até que se prova o contrário eu não sei e a gente a gente fica refém disso se existir a gente tem os dados aqui para analisar eu não sei eu acho que o aspecto eu acredito o aspecto negativo que você traz para a economia da cidade tá certo eu acho eu não duvido porque a estupidez humana é uma das coisas que são ilimitadas mas eu acho que o aspecto negativo para a economia da cidade seria seria muito pior do que essa facilidade para liberar tudo bem é corrupção esse tipo de coisa pode acontecer mas eu desconheço eu desconheço e espero que seja teoria da conspiração eu posto o exemplo de Viçosa a gente fez um estudo aqui a universidade aqui na parceria que aqui abriu o comércio também não está fechado o comércio aqui tem restrição tem um negócio que chama rodízio de CPF você pode só para o comércio nos dias que o CPF é autorizado são dois dias por semana isso tem fundamentação porque você diminui a mistura entre pessoas porque aqui numa cidade pequena o principal foco de contagem é o centro as pessoas vão para o centro e voltam para casa vão para o centro e voltam para casa então tem funcionado e aqui não tem nenhum caso de morte e a gente fez esse teste olhando todos os estabelecimentos comerciais que toparam e não achando nenhum caso ativo então isso para a economia da cidade é muito bom você fala eu estou abrindo a economia de maneira controlada e não está gerando impacto então eu acho que isso é uma mensagem muito positiva e eu acredito que para a cidade para a economia que tem uma pressão muito forte para essa parte eu acho que é importante então eu espero que seja só teoria e conspiração que isso não seja verdade eu não sei te dizer e se tiver isso é um problemaço com os nossos dados agora a segunda parte essa é uma parte que é extremamente interessante que é o seguinte existe a gente tem esses dados a gente consegue esses dados a matriz de contato por faixa etária ou seja você consegue essa classificação de 5 em 5 anos qual que é a média de contatos que as pessoas têm em cada país é claro que ainda tratar o Brasil como o único número para a faixa etária é uma coisa complicada mas o fato é que a variação é muito grande então quando você fecha as escolas você está pegando aquela faixa etária de pessoas principalmente os jovens a gente tem muita preocupação com as crianças pequenas de 4 porque elas não tem cuidado de proflexia mas quem tem o maior número de contatos são os jovens são os adolescentes os pré-adolescentes e isso pode ser levado em conta aqui no modelo então você teria que a gente pegar o nosso modelo agora e dividir dentro de cada cidade colocar fazer compartimentos de idade isso não é difícil de fazer isso vai ter um impacto muito forte porque se você pega por exemplo o número de contatos do pessoal que vai para a escola e a duração aqui dos contatos você tem esses números ele é bem maior se você pega aqui um adulto em fase produtiva entre 20 e 50 anos em fase de trabalho aqui normal o número de contatos é 8 9 aqui para o Brasil estimado quando você vai para a escola esse número pode chegar em 20 médio dependendo da faixa etária se não me engano entre 12 e 17 anos e isso para a pandemia ter um impacto para aquele surdo porque esses aí seriam os super espalhadores as crianças porque eles tem muito contato aqui nesse ambiente então ali você gera os surtos eles a grande maioria das vezes não tem sintomas o que é um agravante para essa doença a criança pega quem tem filho pequeno sabe a criança pega a doença fica doente e você pega isso é automático eu tenho dois aqui de 8 que eu fiquei doente com eles agora melhorou eu tenho um de 4 mas só que com essa doença a criança tem muito pouco sintoma então vai ser difícil de identificar então isso pode ser estudado deve ser estudado e vai ter um impacto muito forte e quantitativo porque o número de contatos é o fator chave para esse negócio e é muito maior na faixa etária escolar do que quando é no escolar é obrigada Silvio mais alguma pergunta Oi eu sou Alexandre de novo aluno do Dickman eu tenho a pergunta que é a seguinte existe em alguma cidade com que vocês estão estudando com muito detalhe os dados de maneira a entender como funciona a pandemia então essa é uma coisa Alexandre que eu não queria fazer eu queria fazer uma coisa geral uma coisa assim independente e a gente não está fazendo isso ainda mas a gente está começando a ter que olhar para isso porque é tão diferente de uma cidade para outra que nós temos que nós estamos começando a olhar para isso mas isso não está sendo feito o que a gente olha com um pouco mais de cuidado é viciosa por causa que a reitoria o reitor pediu para a gente fazer esse estudo porque ele está pensando na questão de retomada das atividades da universidade de maneira segura então a única cidade que a gente olha com um pouco mais de cuidado é viciosa mesmo assim a gente não faz simulação específica para viciosa a gente só tenta tratar eu trato viciosa igual eu trato Belo Horizonte ou seja Belo Horizonte é uma capital eu olho com cuidado para Belo Horizonte igual eu olho para São Paulo olho para Fortaleza e eu trato viciosa mas a gente não está fazendo esse estudo específico não para nenhuma cidade e no caso de viciosa é um problema porque o fluxo de pessoas diárias em viciosa tem uma população para você ter a ideia de 70 mil habitantes fixos a população móvel de viciosa é em torno de 20 a 25 mil habitantes aquelas que são pessoas que estão aqui por um tempo e é do Brasil inteiro então é diferente o impacto de você abrir a UFMG para Belo Horizonte vai ter um impacto mas você tem sei lá 200 mil em 3 milhões em viciosa vão ser 20 mil em 70 mil então é uma cidade que a gente olha com cuidado eu sou daqui a minha universidade e a gente também discute com a prefeitura mas é só essa e a gente tem essa preocupação muito grande de retomar as aulas presenciais por causa que vai vir gente do Brasil inteiro com uma cidade pequena realmente a situação que está completamente sob controle a chance de perder totalmente o controle é muito grande mas é só viciosa que a gente olha com mais cuidado obrigado bom acho que podemos encerrar essa sessão e muito obrigado Silvio mais uma vez nada seminário super interessante e bom a gente vai manter contato e para comunidade da física do FMG a gente se vê na sexta que vem com mais um seminário eu que agradeço mais uma vez poder falar para vocês da aula do FMG e se alguém quiser conversar alguma coisa além do Ronald é só entrar em contato comigo a gente voltou da aula então o tempo agora está mais complicado mas a gente ainda dá um jeito de responder o e-mail alguma coisa tá bom obrigado um abraço um abraço tchau 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 gente ô Ronald só uma coisa essa gravação aqui eu encaminho para alguém tente encaminhar para Marília tá bem tá bem tá bom obrigado tchau 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 tchau